Pequeninos, pezinhos, caminham sozinhos Por moinhos perdidos, com ventos jaídos Por moinhos perdidos, com ventos jaídos Seus cabelos se confundem com os campos de trigo Seus olhinhos não enxergam os homens, não vêem o perigo Delicadas mãos tocam seu rosto, você não acende São os anjos da paz, do ontem, hoje e sempre Do ontem, hoje e sempre Do ontem, hoje e sempre Do ontem, hoje e sempre